Boa noite a Pai do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo na oração do missionário Robson da oração da fé. Hoje nós vamos começar a campanha do Salmo 23, Salmo 91 e Salmo 121. Será sete dias de campanha com os três salmos para que Deus abençoe as nossas vidas e nossas famílias com toda sorte de bênção e de vitória, com a proteção celestial, os livramentos de Deus e as providências divinas sobre a nossa vida e sobre a nossa família. A paz do Senhor, irmão Rogério, Levita Rogério, seja bem-vindo, meu irmão. Vamos fazer a leitura da Bíblia. Você que tem a Bíblia ao seu lado, vamos fazer a leitura do Salmo 23. Depois do Salmo 23, nós vamos ler o Salmo 91. Depois do Salmo 91, nós vamos ler o Salmo 121. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor, irmã. Enilda Santos, seja bem-vinda, minha irmã. Veríssima Amaral, a paz do Senhor. Analisa Medeiros, a paz do Senhor, minha irmã. Aleluia. Então, hoje começa a campanha do Salmo 23, 91 e 121. Nós vamos ler estes Salmos durante sete dias. Faça um propósito com Deus, seja ele de cura, de libertação, seja ele pela família, seja ele pela sua vida espiritual, sentimental, material, aquilo que você almeja ter buscado, coloque no altar de Deus, porque durante estes sete dias, nós vamos orar, cramar para que Deus opere uma obra em nossas vidas. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Valéria Gomes, irmã Brenda Salomão, a paz do Senhor. Salmo do número 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E tal me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparo uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, cuja minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. Vamos ler agora o Salmo 91. O Salmo mais conhecido. O Salmo mais falado no Salmo 91. Amém? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do oripotente descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas pedras e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que ande na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegarás a ti, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em perda. Misarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poluem o retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Quartaloei com loucuras de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Salmo 121, amém? Levantarei os meus olhos para os montes. De onde veio o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é o que te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará, de dia nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Aleluia! Toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao rei dos eis, ao leão da tribo de Judá, a Jesus Cristo de Nazaré, a paz do Senhor Daniel dos Santos, Carbosina Santos, Eva Gomes, Aleluia, Marilene, minha esposa, Marina Leite, Annalisa Medeiros, Carbosina Santos, oh glória, sejam todos bem-vindos. Nós fizemos aqui a leitura do Salmo, do número 23, Salmo 91 e Salmo 121. A palavra de Deus é a maior inspiração para o profeta, para o pregador, para o mensageiro da palavra de Deus. E quando nós oramos, nós estamos também profetizando a vitória na oração. Quando faltar para você palavras, começa a orar os salmos, né? Aos salmos de oração vai fazer bom para a tua casa, para o teu lar, vai fazer bem para a tua família e para a sua vida espiritual. Amém, meus irmãos? Pode ler os salmos na sua casa, você que está começando agora na fé. A oração do salmo, ela é poderosa. Glória ao nome de Jesus. A paz do Senhor Maria, irmã Maria, a paz do Senhor, minha irmã. Ontem eu fui num culto, uma igreja aqui que eu frequento ela há muitos anos. Não sou membro dela, eu sou frequentador desta igreja. E há uma igreja perto de casa, chamada Renovo Pentecostal. E ontem teve o grupo da mocidade que estava fazendo a festividade. E foi uma bênção, o céu estava aberto. Mas, quando eu entrei no culto, a gente se liga no céu, se liga no trono, para receber de Deus, para que Deus fale também conosco. Então, eu gravei pouca coisa. Gravei somente um hino, que foi o último hino que a mocidade louvou. Porque eu acho que, quando você entra no culto, irmão, fica chato você ficar o culto inteiro gravando, tirando a atenção do seu irmão que está do lado. Já pensou se toda a igreja ficar apenas gravando o que está acontecendo no culto? Não é legal, né? Então, eu senti de Deus de gravar apenas o último hino. Por quê? Por prudência, para não tirar a atenção das pessoas. Amém, meus irmãos? A não ser quando uma pessoa já é preparada somente para fazer a gravação. Aí é diferente, né? Mas foi bênção. Que Deus abençoe sua vida. Através desse louvor. Vamos falar com o nosso Deus. O nosso Pai em oração. Hoje começa, então, essa campanha. Uma campanha profetizando, proteção, livramento, libertação. Através dos salvos. Salmo 23, 91 e 121. A paz do Senhor Claudineca Amado. Vamos orar. Meu Deus amado, querido Deus eterno Pai. Nesse momento de oração, meu Pai, estamos aqui porque o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Ó Deus da glória, Tu és o Deus maravilhoso. Perdoa nossos pecados, nossas transgressões, nossas iniquidades. Perdoa nossas fraquezas, nossas falhas. Tem de misericórdia de nós, meu Pai. Porque a misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Vem levantando o teu povo, a tua igreja. Ó Deus da glória, para o arrebatamento da igreja. Vai nos preparando, meu Pai. Vai nos enxerindo do Espírito Santo. Como a palavra, meu Pai, da parábola das dez virgens. A qual havia dez virgens. Cinco prudentes e cinco loucas. E as prudentes, meu Pai, enxeram as suas lâmpadas de azeite. E as imprudentes, meu Pai. Achando que o noivo ia tardar, não se prepararam. Estavam com as suas lâmpadas apagadas. Ó meu Deus da glória. Se tem alguma lâmpada apagada, meu Pai. Acende a lâmpada do meu irmão, da minha irmã. Acende a minha lâmpada, meu Deus. Não deixa faltar o azeite sobre nós, meu Senhor da glória. Arabacanda, Arababia. Ebiababuque de Calabajuriquibiná. Ó meu Deus da glória. Derruba este azeite, meu Pai. Sobre os nossos vasos, meu Deus. Aceite, 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 aceite. A tua palavra diz, levanta-te. E resplandece, porque a luz e a glória do Senhor vai nascer sobre ti. Que essa luz, meu Pai, que esta glória venha resplandecer sobre a vida dos meus irmãos. Boa noite, para o na leite, a paz do Senhor. Ó Espírito de Deus, a paz do Senhor, Levi Siloiola. Ó Deus da glória. Venci, meu Pai, ajuda os meus irmãos. Ajuda os teus pequeninos, meu Pai, que estão te cramando. Ó Deus maravilhoso. Venci, meu Pai, quebra as barreiras, as muralhas, os impedimentos e os embaraços nessa noite, meu Senhor da glória. Que o Senhor venha colocar por terra, meu Deus, o inimigo da nossa alma. Em teu nome, meu Pai. Em teu nome, meu Deus. Em teu nome, Senhor da glória. Eu creio que nessa noite vai ser uma noite de milagre, Senhor da glória. Ó Espírito de Deus, nos dê direção na oração, meu Pai, nos guia. Sim, meu Deus, alabaca, darabá. Tu conheces a necessidade de cada irmão, de cada irmã, meu Pai. A paz do Senhor, Dali, no Lima. Ó Deus da glória. Ó Deus da barriga, a irmã Maria já tá sentindo a presença de Deus, ó glória. Ó Deus maravilhoso. Sim, Jesus de Nazaré. Joga por terra, meu Pai, a potestade, o principado e as hostes espirituais da maldade. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra o inimigo da nossa alma. É contra o adversário, meu Pai. Mas nós não temos que lutar, meu Pai, com as armas da terra. Mas sim com as armas espirituais, meu Pai. Porque a tua palavra diz que a nossa oração, ela tem poder de destruir fortaleza. Ó Espírito de Deus, de Calamanária. Eu creio, meu Pai, que a potestade, o principado e as hostes espirituais da maldade vão cair por terra dessa dor de meu Senhor. Como disse o profeta Isaías, profetizando-nos, aleluia, Isaías capítulo 54, no versículo 17. Que toda ferramenta preparada contra as nossas vidas não prosperará. E toda língua que se levantar em juízo, o Senhor a condenará. Ó Espírito de Deus, não tem ferramenta. Não tem língua, meu Pai, de Calamanária. Para amaldiçoar os teus filhos que estão buscando em oração. De Calamanária. Não tem palavra ao contrário. Não tem oração contrária. Não tem capeta, nem capetinha. Não tem, não, tem Calamanária. Porque conosco está o grandão da Galileia. Está o leão da tipo de Judá. O glória de Deus e Ele nos deu autoridade para pisar na serpente e nos escorpiões. E Ele ainda disse também para Pedro, Pedro, tu és pedra, Pedro. E as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Tu és pedra, e sob essa perda, edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. O glória de Calamanária. É Bia Bá, que o book de Calamanária. É Bia Bá, que o book de Calamanária é sobre a tua palavra, meu pai, que eu profetizo que as ferramentas do inimigo vai cair por terra. Ele se levanta para cair, meu pai. Em nome de Jesus, agora, Espírito da morte. Espírito da macumba, da kibã, da bruxaria, da feitiçaria, da magia. Espíritos imundos, por um caminho que tu vê, por sete caminhos, tu vai sair ferido. E a Bíblia diz, se ele vier contra mim, como a forte corrente de água, o Espírito arvorará a bandeira de vitória. Tem bandeira de vitória aí na tua vida agora. Tem bandeira de vitória pelos olhos espirituais. Pelos olhos da fé, meu irmão, meu irmão de Calamanária. Cai a por terra todo o trabalho oferecido na cachoeira, na mata virgem, na encruzilhada, no cemitério, na beira-mata, no rocó, onde foi feito o trabalho que agora o arcântico Miguel, meu pai, desça com a espada desembanhada, queimando, destruindo, desfazendo. Alabacantarabá, desamarrando, queimando, 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 queimando agora, meu pai. Se o nome desse homem, desta mulher foi levado por alguém, meu pai, mal intencionado, para fazer o mal para esta vida, que caia por terra agora, de Calamanária, todo o mal. Ô, glória, pai do senhor, irmão Bete. Pai do senhor, irmão Léo Silva. Pai do senhor, Luciara Petrolino. Ô, glória a Deus, você que entrou, não te dê a paz. Pai do senhor a todos. Espírito de Deus. Alabacantarabá, vai boveto, meu pai, vai boveto, vai boveto, vai boveto, vai boveto, vai boveto, vai boveto. É como Lázaro que estava morto, já cheirava mal. Aleluia. E disseram Jesus, aleluia. Já tá cheirando mal, Jesus. E Jesus, então, disse para ele, se crer, verás a glória de Deus. Se crer, vai ver a glória de Deus, mas já faz quatro dias, Jesus. Tudo tá vendo que tá cheirando mal, Jesus. De Calamanária. E Jesus, então, disse, se crer, verás a glória de Deus. Ele disse, se tirar e aperta, de Calamanária. Ebiabacabu, que debatia, debatia, sábio, derrabia, bábia. Eu vejo os movendo pés daqui, nessa noite. Ebiabac, sábio, debatia, aberta da incredulidade, que tá me impedindo na tua vitória. É pela fé que você vai ser curado. Aleluia, vai receber a vitória e a volta no nome de Jesus Cristo. E Jesus, então, contemplando os discípulos, movendo a pedra. Ele disse, aleluia. Lázaro, sai para fora. Sai para fora, Lázaro. Aleluia, e o defunto lá, você não saiu, aleluia, atado. Todo enrolado, enfaixado. Aleluia, e Jesus olhando, disse para a multidão. E para os discípulos, desatacos e deixando ir. Ô, glória. Ebiabacabu, derramatura, inquilindade. Ebiabacabu, debuque, decanto do remináio. Tem pessoa aqui que vai viver o milagre. É, calabábia de embiaçágio, do remináio. Espírito de Deus, decalamanáia. Ressuscita, meu pai, o que tá morto na minha vida. Na vida dos meus irmãos, senhor. Ressuscita agora, meu pai. Como o senhor ressuscitou a lá, Lázaro. Que era impossível aos óculos humanos. Impossível, meu pai, diante da medicina. Lázaro saiu, meu pai, depois de morto, enterrado. Alabá e abu, que decalamanjou, inquilindade. Mas Lázaro saiu da sepultura para a glória do nome do senhor, meu pai. Aleluia. Eu aprendo aqui, porque para ti nada é impossível, meu pai, diante. Nada é impossível para ti, meu senhor da glória. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Eita, glória. Eita, glória. É o rei da glória. Oh, meu Deus, vai trabalhando, meu pai. Vai sim, meu Deus, agora, para curar este homem e curar esta mulher, meu pai. Eu creio que quem estava com a fé pequenina, o senhor já está ressuscitando a fé. Teu pai, do teu filho, da tua filha, ressuscita também a minha fé. Alabaia de Biabá, que sai, o Biabu, que nega o fulminário. Espírito de Deus, aleluia, senhor. Quebra a corrente nessa noite, meu pai. Quebra a corrente do inimigo. Quebra as algemas, quebra as prisões, meu pai, os cadeados. Quebra os ferrões de fé, as portas de broncos e, meu Deus, aleluia, Jesus. Espírito de Deus, Espírito de Deus, coloca a mão na enfermidade, aí, a paz do senhor Lidiano Pereira. Coloca a mão aí, a paz do senhor Denise. Oh, glória, oh, glória, oh, glória, a paz do senhor Irmã Nilda Santos. Oh, Deus, aleluia. Vai sim, meu pai, de Calamanaia. A paz do senhor Irmã Mônica. Oh, Espírito de Deus, vai sim, meu pai, agora. Glória, vai visitando esse coração, meu pai, tirando a angústia, tirando o meu dedos a tristeza, tirando a aflição, meu pai, aleluia. Curando as feridas da alma, vai curando, libertando, meu senhor da glória, vai repreendendo o espírito da depressão, da opressão, meu pai, aleluia, Jesus. Aleluia, meu pai, vai trabalhando, senhor, a poder no teu sangue, 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 a trabalhar no calabá e a buquiná. Espírito de Deus, espírito de Deus, o churro pode durar uma noite. Mas alegria, mas alegria, ela vem pela manhã. O churro pode durar o badouque. Aleluia, mas alegria vem pela manhã. Aleluia, se tá chorando, ele vai te consolar aí. Se tá chorando, ele vai te consolar aí agora. E aí, meu pai, trabalhando aí, senhor da glória, vai abençoando os teus pequeninos. Vem crer na palavra, vem crer no poder da oração, meu pai. Ó, Espírito de Deus, vai curando agora, põe a mão aí, manda a doença embora. Manda ela embora, manda a dor embora, manda o mal embora. Manda a puxada embora, feitiçada embora. Manda as obras contrarem embora. Vai sim. Vai passando com teu anjo aí, meu pai, em nome de Jesus, na vida do teu filho e da tua filha. Vai passando com os teus anjos, papai, quebrando todo o laço. Quebrando todas as armadilhas, meu pai. Porque é do céu que vem o nosso socorro. É do céu que vem, meu pai, a nossa vitória. Sim, meu pai, de calamonária. É de abarca, fraca, nenhuma, chegará na tenta do meu irmão, na tenta da minha irmã. Porque o senhor é que nos guarda da seta que voa de dia. E da seta que voa de noite. E é o senhor que é o nosso guarda, que nos guarda a nossa entrada. E a nossa saída de calamonária. O senhor nos guarda de dia e de noite. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz ainda que mil caia ao nosso lado. E 10 mil com a nossa direita. E nós não vamos ser atingidos. Se tem livramento de calamonária. É ele que te guarda. É ele que te livra. Dê que abarca e abuque na caçura e quimináia. Ele tá guardando a tua família. Ele tá guardando os seus. Aleluia. Busque a ele. Diga pra ele, bota a minha família. Dê que calamonária, abuque e dê que calamonária e quimináia. Você é uma coluna. Você foi chamado para interceder pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu esposo, pela tua esposa, pelo teu lar, pela tua família, pelo teu barco, pela tua igreja. Pelo Brasil, pelo teu lar, pela tua mãe. Diga, calamonária. É Bia, Baxil, é Baxá, e o glória de Deus. Aleluia. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Espírito de Deus. Vai embora a dor na cabeça. Vai embora a dor nos ossos. Vai embora a dor na garganta. Vai embora, vai embora, vai embora. Dor no ouvido, dor nos olhos. Dor na boca, alergia. vai bora infecção vai bora inflamação vai bora a doença doença que está escondida doença que está oculta doença que está aí o homem a mulher desce vai queimando meu pai vai dando saúde para o teu filho vai dando saúde para tua filha vai bora espírito da enfermidade vai bora espírito da doença vai bora 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 enxuca a veira dasalmas caia por terra e agora pelo poder do sangue de jesus o seu nazareno caia por terra agora a labaca andará de novo de jesus e jesus e jesus e jesus e jesus e jesus e jesus visita a irmã maria quebra da parte meu pai liberta é quebra as algeiras correntes cadeia de saúde a ela dele pra ver cobre ela com teu sangue meu pai espírito de Deus vai visitando agora meu pai este ó esta mulher que tá com dor que estou eu vou fazer é com queimação com gaspite como será meu pai vai queimando a doença do fico da doença do funk vai bota a doença vai bota a enfermidade de nós profetizamos a culpa e a libertação o aleluia o aleluia o aleluia o aleluia o aleluia cura mesmo o senhor cura mesmo culpa é culpa é culpa é culpa é culpa vai curando o coração meu pai que tá inchado vai queimando toda a doença do coração meu pai toda a retimiga vai tocando vai tocando no sangue dos vasos sanguíntios tirando a trombose meu pai tira toda a trombose do sangue das veias vai bota a doença vai bota vai bota todo o coágulo do sangue que tá na cabeça desse homem na cabeça dessa mulher do corpo desse ó e no corpo dessa mulher vai bota pessoas que tiveram sequestra da convite sequestra do AVC sequestra do derrame vai bota a doença vai bota a enfermidade e vai bota todo o mal pelo poder do sangue de Jesus é o pai de chato a mãe chato o corpo inchado vai desincher do meu pai por exemplo as pessoas ferir a poder do sangue de Jesus meu pai visita o pulmão desse óbvio o pulmão desta mulher meu pai visita agora aí meu Deus tirando toda a doença pulmonar toda a bronquite toda a bronquite toda a pneumonia toda a asma toda tuberculose toda convite toda falta de ar vai bota a doença câncer no pulmão vai bota vai bota vai bota vai bota vai bota vai bota no nome de Jesus meu pai visita marido seus filhos o José Maria toda a família cobre com teu sangue e repede a fúbia repede a ser aí pede o mal repreenda meu pai o espírito da morte vai do livramento aí meu pai da glória o espírito santo da verdade o espírito santo da a verdade o espírito de Deus o espírito de Deus o meu Deus tá curando aí de calamaná vai tocando meu pai vai tocando o mesmo toca no joelho toca no tornozeiro toca no cotovelo toca na coluna toca nos óculos aonde tem uma dor vai bora do de calamaná visita o João Paulo meu pai quebra a barreira buraco impedimento cobre ele com bora do de calamaná vai bora do de calamaná vai bora do de calamaná e o espírito de Deus de calamaná visita Valera Gomes meu pai quebra a barreira buraco impedimento é de abate sai o buque negue o fominado eita meu pai repreende o inimigo adversário que muitas vezes sobra tentando fazer a pessoa parar vai bota espírito que sobra vai bota bota espírito que luta sai a porta agora pelo poder do sangue e de Jesus porque a Valéria Gomes ela é mais do que vencedor ela é muito mais que vencedor da visita a Vânia Lúcia meu pai joga por terra a barreira buraco impedimento quebra o arco a lança o cavalo e o cavaleiro teve toque é para os teus filhos e os teu pai na terra dos eventos vai operando milagre maravilhosa vai dando a vitória meu pai pra Vânia Lúcia em nome de Jesus o seu Nazareno de calamaná Deus é minha mãe do terra calaman de Senhor equipe na ele tá visitando o teu lar aí ele tá visitando a tua casa por abacandarabá a palavra dele dela é luz para os nossos cabinhos e lâmpada para os nossos pés a palavra dele tá iluminando a tua casa e aí e aí a Bia Bacsa Pia de rabacandará o espírito de Deus o espírito de Deus o espírito de Deus tem laço de forte aqui sendo quebrado tem laço de enfermidade aqui que o senhor tá quebrando a lábia Bábia Bia Sáquio do Reminar ele be aqui a buk de calaman de origem minária ele tá repreendendo o inimigo da tua alma ele tá tá entrando no teu lar e repreender o sim o espírito da enfermidade vai bora 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 ele tá recebendo a nossa oração viu de calamaná ele biabá e abutiná ele tá recebendo o clamor da igreja dele de calamaná de biabá que o buque negu eu vou binário ele biabá buque de calamandiori que minária é biabá que sabe a biabuque de canto do reminário dele de assina oriandara basturi que minária ele vai te livrar sim ele vai livrar da cirurgia ele vai livrar do leito do hospital ele vai quebrar o laço sim e visita agora essa pessoa que tem doença do fígado aí meu pai toda a doença do sangue a leucemia a diabetes o HIV meu pai sim meu Deus a hepatite se a meningite vai curando dor agulha aleluia meu pai vai curando vai curando vai curando vai curando fortalece os ossos espíritos desse óculos dessa mulher meu pai vai curando aí meu Deus o espírito de Deus o espírito de Deus o espírito de Deus o espírito de Deus de calamaná ele tá passando aí curando de calamaná arabacandarabá que vai visitando meu pai cura toda a doença do chagas e a meu pai essa doença de chagas de de calamaná arabacandarabá que vai curando alguém que tem a doença do chagas viu de calamaná arabacalabacandarabacandarabaya lemb О体 burinário jesus meu pai cura essa doença é culpa ru cura polpa大哥 é culpa cués guia espírito de Deus o espírito de Deus o espírito de Deus os espíritos de Deus o espírito de Deus e vai visitando aí meu pai vai curando o câncer da cabeça o câncer da coluna o câncer dos óculos o câncer do filho do câncer no rio o câncer meu pai aleluia do estômago o câncer no sangue o câncer nos ossos o câncer de próstata o câncer não sei que o câncer na cabeça o tubo se eu boto todo o meu pai o cisco vai bota a saca desse útero vai bota a saca desse seio todo bóbulo sai a top do câncer da garganta vai bota a doença vai bota vai bota vai bota vai bota quem tá fazendo quimioterapia radioterapia vai curando meu pai aleluia vai libertando vai sair tu vai dando vida vai dando livramento vai fechando a boca do leão a boca do inimigo é bia bata saco o buque negra eu fome na vai curando aí meu Deus aleluia por abenço papai tem pessoas que estão desenganada pela medicina tem crianças que estão hospitalizadas no hospital meu pai na UTI visita com essa criança por os pequeninos meu Deus porque vai entender fizer o reino do céu vai curando essa criança que tem uma doença em curar meu meu pai toca né na culpa liberta saco aleluia de alta para essa criança meu pai presteu e para essa mulher que está hospitalizada na UTI na CPI desenganada pelo médico meu pai vai curando liberta do saco e a parafó para lá Lázaro sabe a você que aí que foi desenganar os médicos já decretaram a morte mas a última palavra é de Jesus já estava sepultado e Jesus chamou ele pelo nome dizendo Lázaro sai para fora ele pode te chamar pelo meu nome nesta madrugada e dizer saia para fora saia desse hospital alabá e a buquinar e te dá vinte e vida com abundância e te dá livramento e te ressuscitar para a glória de Deus aleluia de calamaná Deus Espírito de Deus visita adicionar é a Valdeliza meu pai joga por terra perseguição contra a vida dela joga por terra o inimigo adversário cobre ela com teu sangue desfaça a obra de macumbaria contra a vida dela senhor é de a barra e a buquina calabanturique binária porque o senhor me mostra a obra de de macumbaria contra a vida da Valdeliza meu pai de calamaná vai queimando o desfazer do destruir libertando ela meu pai vai embora todo o espírito de orgulho de calamaná tu vai ser queimado pelo sangue de Jesus do Nazareno saia da vida dessa missão dá e a cura ela liberta ela renova ela reveste ela e instaura ela de vitória para ela e e e e Rosinha Pires tá com temor temor na face meu pai visita essa doença meu pai que está na vida desta irmã senhor Rosilete Pires Rosinha Pires liberta ela cura para ela livra ela livra ela tem a cura para ela meu pai de calamandurique binária a mãe dela ele está com temor na face cura meu Deus cura meu Deus toca na face dela meu pai aqui meu Deus pela misericórdia pela compaixão faça esse milagre alabacandarabá é biaçai o deramanturique binária alabiaçai o dele é mentira e ela tá indo para a igreja meu irmão tá afastada e berber ela é crente minha irmã Rosinha Pires ela é sua mãe né ela tá afastada da igreja é biaçai o deramanturique binária ela tá indo para a igreja minha irmã quando ela se afastou de biaçai ela é conhecedora do evangelho é biaçai o buque de canto do reminário ela é católica né entendeu o Deus da glória tem misericórdia dela senhor mostra para ela que o Deus dos crente meu pai com ela mostra para ela com Jesus meu pai que ela crê também com liberta ela meu pai de calamandurique eu profetizo a cura na vida dela senhor da glória é biaçai a buque de calamandurique eu faço milagre seu na vida dela para que ela também possa te servir te louvar te glorificar te exaltar porque milagre é só o senhor que faz meu pai é só o senhor é só no seu nome meu Deus de calamandurique e eu também creio minha irmã de calamandurique eu também creio e profetizo em nome de Jesus o milagre e na vida desta mulher para que ela possa te servir meu pai toca com o anjo agora meu Deus assim na vitória dela cura e o livramento para ela meu senhor da glória de calamandurique eu sou do canto do reminário espírito de Deus vai dando vitória Claudineia ou glória minha irmã ele tá curando aqui nessa noite da live de calamandurique eita tem pedra de rins aí que ele tá curando de calamandurique tem alguém aí que tem pedra nos índices e ele tá curando abate o buque deve eu fulminário de biabá e a buque negue eu fulminário o buquinário é biabá e a buque de calamandurique me na caia via sábio é biabá e a buque de calamandurique eu fulminário de canto de canto do reminado o espírito de Deus alamandai a sete nesse impedimento da iva da vida da irmã é tira esse impedimento espiritual meu pai ter força pela orar meu pai eu vejo aqui o senhor tirando o impedimento espiritual da vida da irmã é aleluia fortalece ela na oração meu pai de força de força agora ela vai ter força e força e força e força para orar meu pai mais e mais da tua presença alabacandarabá e a quebra-barreira buraco do impedimento da vida da irmã é é biabá ele tá te fortalecendo irmã é nova é a reveste ela restaura é para se ter alguma enfermidade alguma inflamação do mal que caia por terra pelo poder do sangue de Jesus tem a vitória aleluia Deus me mostrou viu minha irmã desta porta o senhor tirando viu aleluia um impedimento espiritual e esse impedimento espiritual esse impedimento ele tava roubando as forças da irmã para impedir a irmã de orar da irmã ficar sem força de melhorar e o senhor tá tirando viu é biabá que a boca e de calabantura esse impedimento espiritual alabacandarabá que a Bia saco do Rebinar ele é a tua rocha é biabuk de canto do Rebinar alabiabá que a boca e de calabanturiki binária e ele te liberta ele dá uma libertação viu de calabantura alabiabuk de calabanturiki binária é biabuk de calabanturiki binária e a Bia saco do Rebinar ele liberta a tua alma da angústia é biabá que a boca e debatiu é brek saco buquinário de calabanturiki binária e o espírito de Deus vai se e meu pai tira esse homem da UTI da CPI meu pai faça milagre toda obra feita com vela preta vela branca vela azul vela verde vela amarela vela vermelha todo tipo de vela vai caindo por terra satanás tu tá tu tá derrotado tu foi derrotado na cruz do calvário é biabá sai o buquinegue o fulminário e a Bíblia diz pelejarão contra ti mas não prevalecerão porque eu sou contigo para te livrar e a ferramenta não vai prosperar espírito de Deus de calabanturiki binária vai na frente da Denise meu pai com o anjo machando lá no emprego dela no trabalho dela quebra meu pai assilada quebra barreira buraco impedimento de vitória ela cobre ela com teu sangue honra é pra meu pai de calabanturiki binária seus inimigos que vai cair por terra minha irmã porque Deus vai te honrar lá no teu trabalho Denise Deus tem honra lá no teu trabalho para ti meu irmão de calabanturiki binária é biabu que negue o fulminário de biabaxá e o homem de mentira se Deus tem honra lá é porque o inimigo sabe e usa as pessoas Deus tinha honra para Daniel Deus tinha honra para Daniel e os seus inimigos lançaram ele dentro da copa dos leões mas o Deus que começou a honrar Daniel ele começou a boa obra e ele foi aleluia até o fim com Daniel aperfeiçoando Daniel honrando Daniel e ele viu o anjo fechou a boca do leão alabacandarabá e ele manda te dizer minha irmã que ele tá fechando a boca do leão lá no teu trabalho porque ele tem honra para ti que tala manada e é biabu que decanto do rebia saio de ele e mentia decanto do rebia saio arabacandarápia de biassayo de ramanada receba aí Denise Pereira ele vai te honrar viu minha irmã e calamanaia cede ele minha saia, visita meu pai, aleluia a Ana Ju, que é que está grávida, visita ela da ponta dos pés até a cabeça, restaurante, purê, libertante, honrando também a Ana Ju, que é meu pai, não dá se beijo nesta criança, prepara toda a equipe médica, meu pai, no dia do parto, em nome de Jesus, que ela venha ter saúde, que a criança venha ter saúde no nome de Jesus, para a glória do teu nome, visita a marinete, meu pai, que fez a cirurgia, abençoa a recuperação dela, coloca tuas mãos sobre ela, repreende a fúria, repreende, meu pai, toda infecção, toda inflamação, dê a vitória a ela, dê a culpa por completo, a saúde por completo, o livramento por completo, na vida da tua filha, liberta as almas que estão oprimida agora, nas drogas, no crack, na cocaína, na maconha, no narguim, no cigarro, dos vícios, da prostituição, meu pai, do anotério, do engano, da mentira, da prostituição virtual, sim, meu pai, ter pessoas que se prostitutem virtualmente, meu pai, debaia, abia, buque, negaçu, abia, abia, repreende toda a prostituição, meu pai, no nome de Jesus, o Nazareno, abia, o espírito de Deus, vai libertando mesmo, papai ó Deus da grota, alabacão da arabá em minha manto, terra calamando de oriquiminá vai libertando, meu pai, essa pessoa que está oprimida por obras de macumba, de quibanda, de bruxaria de feitiçaria, de magia liberta essas almas meu pai, que estão rondando a rua peregrinando com espírito de loucura, com espírito mohanco meu pai, vai libertando vai alcançando estas vidas meu pai, do dó e de Jesus meu pai, vai dando vitória vai embora, demônio do Zé do Enxucaver, da Pombagina, cai por terra agora saia da vida dos casais do casamento desse homem e dessa mulher, vai abençoando, meu senhor vai dando a vitória dos casais meu pai, nos casamentos meu Deus vai se operando esses pedidos que estão subindo no comentário, meu pai não vai dar pra orar por todos eles mas o senhor está contemplando meu Deus o pedido escrito meu pai aleluia os anjos aqui é mais rápido do que eu meu Deus quando a irmã digita o anjo já está contemplando meu pai visita a irmã Eva Maria joga por terra meu pai a traição aqueles que apunham estão apunhalando minha irmã pelas costas meu pai porque o senhor me mostra muita falsidade contra a vida da Eva Maria meu pai de calamaná é biabá e abu e decanto do reminário cobre ela com teu sangue repreende a falsidade meu pai a perseguição acerta vai bó pra demônio da magia da bruxaria da feitiçarica da macumbaria ou rabacanda arabá e o senhor está colocando por terra a fúria do inimigo contra o teu lá meu irmão de calamaná é biabá e abu e decalamã de oriquiminá alabia sai o repreende o espírito da enfermidade que tem lutado dentro deste lá todo o vento contato acalma a tempestade e dê a vitória meu pai para a glória do teu nó espírito santo fecha a boca do leão dê a vitória o que Deus me mostrou minha irmã aleluia ele repreender na falsidade contra a tua vida que tem pessoas que estão te apunhalando pelas costas minha irmã de calamaná e o senhor repreende a fúria do inimigo contra a tua casa e contra o teu lar viu de calamaná e ele repreende o espírito da enfermidade aí viu é um espírito que está querendo aí lutar contra a tua vida contra a vida da família mas o senhor está repreendendo minha irmã de calamaná é calabia saio de miabu que não é que eu fulminá Deus me mostrou como ele estivesse lutando de dia e de noite contra a tua vida minha irmã mas o senhor está repreendendo Eva Maria arabacanda 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 de biassá e biabecanda arabacanda de biassai o deira manturi que binária alabiassai o deus está livrando alguém da tua família da morte minha irmã de biassai arabacanda 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 orianda arabacanda e biassai e biassai e biassai ele fecha a boca do leão aí também e ele cura aí também viu eu sou do reminado o deus espírito de deus espírito de deus espírito de deus espírito de deus vai abrir as portas de emprego meu pai pra quem está desempregado senhor tem pessoas que estão aqui querendo trabalhar meu pai abençoa essa carteira profissional esse currículo meu deus dar honra pra este homem honra pra esta mulher meu pai que está desempregada alabacanda arabacanda de biassai o deira e mentira eu creio meu pai aí do milagre senhor eu creio no milagre da minha irmã do meu irmão senhor que o senhor vai prosperar ele que o senhor vai prosperar hoje a palavra é o salmo 23 salmo 91 e salmo 121 meu irmão pode ler que deus vai te honrar salmo 23 salmo 91 salmo 121 arabacanda arabacanda de biassai o deira banal eribi abate abu que de calabandona e de bináia eribi abate abu que de canto deus vai deus tá preparando uma viagem pra tua vida do jeito que tá não vai ficar viu porque deus vai fazer uma mudança aí na tua vida viu do jeito que tá deus falou comigo assim do jeito que tá não pode ficar ele mesmo vai fazer uma mudança na tua vida viu ele mesmo vai mudar tua vida lidiane pereira medita salmo 23 93 91 121 é minha manto terra calamanto de calamanto de oriquiminá vai mesmo papai da glória vai mesmo senhor honrando os teus pequeninos honrando os teus os teus cegos meu pai dê saúde para estéril meu pai fortalece a estéril cobre a estéril com teu sangue cura ela liberta ela repreende a inveja contra a vida da estéril meu pai porque deus me mostra também inveja contra a vida da estéril eu não conheço a estéril mas ela é perseguida por inveja viu de calamana é repreende o espírito da morte contra a vida da estéril cura ela liberta ela cobre ela com teu sangue meu Deus é minha vai abu que de calamão que eu sou do canto do reminagem é minha vai abu que de calamão que minério que eu fominar e o derebia sai de saúde a de saúde a de saúde a abre as portas de emprego agora meu pai que este bom vai trabalhar numa grande fábrica numa grande indústria sim meu pai honra esse ó essa mulher meu pai o sonho dele de ter um negócio próprio de ter uma loja de ter o comércio de ter uma fábrica de ter uma indústria esse irmão que quer ser um advogado um advogado um doutor uma doutora que quer estudar quer passar na faculdade no vestibular meu pai capacita ele honra ele e dê vitória ele essa pessoa que quer estudar quer falar inglês espanhol eita meu pai quer falar em outras línguas outros idiomas prepara o curso pra esse homem presta a mulher vai honrando meu pai esse curso profissional esse concurso público meu Deus vai honrando meu pai que esse homem essa mulher venha passar no concurso público meu Deus é minha visita irmão Léo Silva meu pai cura ela liberta ela cobre ela com teu sangue Deus está visitando teu estômago aí meu irmão Deus está visitando teu estômago Léo Silva de calabaná cura tua filha liberta ela não sei qual é a enfermidade que está oprimindo ela cobre ela com teu sangue meu pai é minha amante eu sou do canto do reminário vai sim meu pai visita aí pessoas meu pai que está com a causa na justiça meu pai pessoas que estão meu pai com causa na justiça senhor pessoa que estão meu pai com a causa do advogado meu Deus é biabaia buki de calaman de oriquiminá que eu fominag a suriquiminá é biabaia biabaia buki de calaman de oriquiminér que eu fominá é biabaia buki neg eu fominér que eu monte terra calaman de oriquiminá alamanto eteus sou do canto arábia irmã Lidine Pereira já orei por você já profetizei já até entreguei a mensagem pra você aí meu irmão espírito de deus já orei já profetizei já entreguei a revelação de deus pra você espírito de deus alamai assai meu deiremi amanto terra calamanto de calaman de oriquiminá ó espírito de deus papai visita o lucas meu deus isael meu pai de vitória meu deus da glória visita a madalena corteiro meu pai quebra a barreira buraco impedimento na vida aderta de vitória reta de o livramento fecha a boca do leão meu pai de calaman de oriquiminá então minha irmã Lidiana Pereira Deus falou pra mim que é o seguinte ele vai mudar tudo na tua vida ele mesmo disse pra mim que do jeito que tá não dá pra ficar agora o que ele vai fazer não é do meu jeito não é do teu jeito é do jeito dele ele vai mudar algumas coisas aí na sua vida e ele mostrou que ele tá preparando uma viagem pra você minha irmã é isso que ele mandou entregar pra você viu aleluia papai do jeito que tá o próprio deus falou que não dá pra ficar nem ele quer que fique desse jeito então ele vai mudar espírito de deus espírito de deus espírito de deus vai operando aí meu pai abençoa os pedidos meu deus abençoa elisângela oliveira que quer fazer a faculdade meu pai abre a porta pra ela da carteira de habilitação dela meu pai honra ela no curso de inglês meu pai sim meu deus eu creio que grandes obras o senhor vai fazer aqui senhor meu pai visita o rival do meu pai afasta ele da bebida dos vícios do mal da seta da macumba da quibanda da bruxaria dê a vitória ó meu deus entra nos processos judiciais aqui meu pai entra no processo da justiça do nss da aposentadoria entra no alvará de soltura entra aí meu pai na herança assina a vitória meu pai do dobro de jesus meu pai a paz do senhor silvana gonzaga vai dando a vitória meu pai abre as portas aí sim meu deus eu creio que as portas já estão abertas visita raimundo ali meu pai quebra a barreira buraco o impedimento dê vitória a ela venci meu pai fortalecendo ela renovando ela revestindo ela dando a vitória a ela meu pai cura tua filha ela ela tá com fé que vai ser curada cura a ela liberta a ela dê a vitória a ela dê a saúde a ela no nome de jesus meu deus visita o pastor santiago a missionária elza que quer vender a sua propriedade quebra a barreira buraco impedimento envio o anjo da providência visita essa pessoa que quer vender o seu sítio sua chácara seu terreno seu carro seu automóvel meu pai que eles venham sim meu deus vender a sua propriedade vender o seu bem meu pai essa pessoa que quer comprar a casa própria quer comprar o carro quer comprar a moto quer comprar um terreno quer construir quer reformar sua casa o seu apartamento vai honrando eles meu pai essas pessoas que quer comprar uma máquina para trabalho quer comprar algo meu deus aleluia ajuda o gazel vender o terreno sim meu pai quebra a barreira buraco impedimento coloca tuas mãos e dê vitória para a glória do teu nome senhor abençoa estas vidas abençoa os seus pequeninos meu deus abençoa aí para a glória do teu nome senhor fecha esta live hoje com chave de ouro com chave de vitória eu te agradeço aqui meu pai por cada um que orou comigo aqueles que meu pai que aleluia que colocaram aí meu pai aleluia a sua oração meu pai visita o pedido de oração de cada um dê resposta a paz do senhor irmão Giba dê resposta aos teus filhos dê resposta às tuas filhas dê a vitória meu pai da glória abençoe cada um para a glória do teu nome meu deus dê a vitória o senhor não dispensa ninguém de mão vazia supra as necessidades dos teus filhos supra cada um supra cada irmão supra cada irmão entra com providência nessa semana seja uma semana abençoada com a benção sacudida recalcada transbordante porque o senhor é a providência ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos o nosso socorro vem ter vem ter e vem ter e vem ter e vem ter e é ele que vai te socorrer viu meu irmão é ele que vai te socorrer irmão é ele que te socorre é ele que te ajuda é ele que te sustenta é ele que te levanta é ele que faz mudança é ele que transforma é ele que liberta é ele que opera é ele que te dá vitória nessa noite de calamanaia é biabu que de calamanaia 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 amém meus irmãos que Cristo Jesus te abençoe com toda sorte de bênção e de vitória que ele te dê uma semana abençoada sacudida recalcada transbordante que ele levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz que ele levante o seu rosto sobre a terra resplandeça a sua luz e te dê a paz que ele resplandeça a sua luz sobre ti irmão e te dê essa paz aleluia que o mundo não pode dar a paz do Senhor graça e paz a paz de Deus fique todos com Deus amém um beijo no coração dos irmãos amanhã nós estamos aqui no segundo dia da campanha do Salmo 23 91 e 121 viu minha irmã Deus vai fazer a mudança na sua vida do jeito que está não vai ficar ô glória em minha mãe acede elemente e adecanto do reminado a paz do Senhor boa noite meus irmãos bom descanso e boa semana para os irmãos amém 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 amém